Hoje à tarde, depois de uma reunião do Gabinete de Crise, o governo falou sobre a dificuldade em negociar com os caminhoneiros que protestam no porto de Suape. E de acordo com a Secretaria de Educação, 30 escolas tiveram problemas com o abastecimento do gás de cozinha. Por isso, algumas precisam fazer mudanças no cardápio da merenda escolar. O primeiro secretário a conceder entrevista foi o do planejamento. Segundo Márcio e Stefani, há dificuldade em negociar com os caminhoneiros porque há mais de um grupo coordenando os bloqueios. Não foi dado nenhum ultimato. O que se quer é a paciência. Há notícias de que os manifestantes levaram crianças e mulheres para os bloqueios, de forma que intimidasse as nossas forças de segurança. Elas são orientadas a que sejam retiradas crianças e mulheres para que, no caso de uso da força, a gente não machuque quem não deve ser machucado. Mas a força do Estado tem que permanecer. O governador é representante de todos os pernambucanos, dos 9,5 milhões de pernambucanos, não apenas da classe dos caminhoneiros. E eles não podem prejudicar a coletividade. Segundo o governo do Estado, não há prazo para a retirada dos bloqueios nas estradas e rodovias do nosso Estado. Mas o secretário de Defesa Social deixou claro. É possível que Polícia Militar e Exército se juntem para utilizar a força contra o movimento de greve. Se preciso for, sem dúvida nenhuma, as forças de segurança estarão preparadas para usar a força moderada para fazer a desinterdição que for necessário. Segundo o secretário de Educação, cerca de 30 escolas tiveram problemas com o abastecimento de gás de cozinha. Alguns até tiveram que modificar o cardápio para atender a demanda das crianças com relação à merenda. Pela falta do gás de cozinha tiveram dificuldade da preparação dos itens que dependem do merenda. Mas a gente mudou o cardápio, por exemplo, para oferecer, por exemplo, sanduíche, que não dependia exatamente do gás de cozinha. Mas é claro, sempre adaptando a realidade de cada escola. Como eu disse, a gente tem uma equipe que está acompanhando todas as nossas mais de mil escolas espalhadas pelo Estado. Na versão do secretário de Saúde, o funcionamento da rede pública estadual de hospitais e UPAs, por enquanto, é normal. Até esse exato momento, existem insumos para se rodar a grande maioria dos hospitais das emergências da UTI ao longo de toda essa semana. Hoje tivemos uma ação bem fundamental para fazer com que os pacientes de hemodiálise cheguem para fazer hemodiálise. Os pacientes de hemodiálise fazem hemodiálise a cada três dias, isso é uma preocupação.